Vamos brincar com produtos notáveis. Veja essa questão. Se x for igual a essa expressão aqui, x foi igual a 2, x menos 1 sobre x foi igual a 2. E essa expressão aqui vai ser igual a quem? Aí o aluno já pensa, olha o pacífico, tira o valor de x e substitui. Não é assim tão fácil. Lembre, essa expressão tem que chegar nessa. Então vamos trabalhar com essa expressão que eu quero, o valor do a. Nós temos o seguinte, que x menos 1 sobre x ser igual a 2. Ele quer o valor dessa expressão. x à terceira mais x ao quadrado menos 1 sobre x à terceira mais 1 sobre x ao quadrado. Ele quer o valor dessa expressão. Então vamos reescrever essa expressão. Então, essa expressão lá, eu posso escrever x à terceira menos 1 sobre x à terceira mais x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Então nós vamos trabalhar com o grupo. Então vamos verificar como é que eu chego a esse grupo. Depois verificar como é que eu chego a esse grupo. O que nós temos é isso aqui. Lembra, é isso que nós temos. Então o que eu vou fazer? Vou pegar essa expressão, elevar ao cubo e pegar essa expressão e elevar ao quadrado para chegar no valor da expressão lá. Então, x x menos 1 sobre x isso é igual a 2. Então vamos elevar ao cubo do um lado e do outro. Não esqueça disso, elevar ao cubo. Então vamos lá. O que é que nós temos? Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado segundo quadrado segundo menos o cubo segundo. 2 à terceira então essa expressão agora é igual a 8. x à terceira menos y à terceira já apareceu nessa expressão. Mas é possível fazer uma pequena simplificação aqui. Esse x2 cancela x ao quadrado por x só fica x. aqui x ao quadrado por x só fica x no denominador. Então essa expressão x à terceira menos 1 sobre x à terceira certo? Aqui eu posso dar o menos 3x menos 3 em evidência. Mas eu vou deixar aqui para a gente dar o mesmo passo. só 3x mais 3 vezes 1 sobre x ser igual a 8. Esse grupo aqui nós vamos botar menos 3 em evidência. Então vamos colocar menos 3 em evidência. ó se eu colocar menos 3 em evidência x por x dá x x por x dá menos 1 sobre x x menos 1 sobre x ó x menos 1 sobre x é igual a 2. Então então nós temos então nós temos isso aqui ó x à terceira menos 1 sobre x à terceira menos 3 que multiplica x menos 1 sobre x ser igual a 8. nós sabemos que x menos 1 sobre x no início da questão isso vale 2. Então a nossa expressão x à terceira menos 1 sobre x à terceira é igual a menos 3 vezes 2 é igual a 8. deslocando x à terceira menos 1 sobre x à terceira ser igual a 8 mais 6. Então a primeira parte x à terceira menos 1 sobre x à terceira aquela expressão a é igual a 14. Pronto. Primeira parte nós já encontramos. então vamos nos deslocar para a segunda parte do problema. A segunda parte do problema é vou pegar x menos 1 sobre x igual a 2. Como eu quero agora x ao quadrado então vou pegar essa expressão agora elevar ao quadrado quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo x ao quadrado ser igual a 4. Fazendo os cancelamentos né então nós vamos ter x ao quadrado menos 2 mais 1 sobre x ao quadrado ser igual a 4. Deslocando x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 4 mais 2. Então o que que nós temos? Nós temos que vamos lá x à terceira menos 1 sobre x à terceira nós encontramos como sendo 14. x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado nós encontramos que é igual a 6. A expressão A que ele pediu nos traz x à terceira menos 1 sobre x à terceira mais x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado fazendo as alterações substituindo essa expressão e substituindo essa outra expressão. então o A expressão A vale isso aqui é igual a 14 mais 6 então concluindo a nossa expressão A é igual a 20 então a nossa expressão A é igual a 20 pronto então vamos ao gabarito questão de número 54 o item correto é C de casa próxima 55 nos leva essa questão a trabalhar um pouquinho de radicais e transformar essa raiz em potência veja eu quero o valor dessa expressão essa expressão equivale a qual nos itens então a nossa expressão é raiz raiz cúbica de x de x quando não vem um índice fica subentendido que é ao quadrado então aqui vamos precisar trabalhar então ao quadrado bem simples o que nós vamos fazer raiz de raiz multiplica os índices então vai ficar raiz do numerador vai ficar raiz sexta 2 vezes 3 6 sobre raiz quadrada de x vamos transformar isso em potência para transformar em potência eu pego o expoente do radicante divido pela raiz pelo índice da raiz então a nossa expressão ela passa a ser o numerador x elevado a 1 sexto sobre x elevado a 1 meio passamos a ter divisão de potência de mesma base a propriedade diz conserva a base e subtraga os expoentes então vou ter 1 sexto menos 1 meio 1 sexto menos 1 meio divisão de potência de mesma base operar frações com denominadores diferentes reduz ao mesmo denominador comum 6 que é 6 6 dividido por 6 dá 1 menos 6 por 2 dá 3 então a nossa expressão vai ser igual a x 1 menos 3 dá menos 2 sextos se nós simplificarmos por 2 o numerador e o denominador dessa fração por 2 então a nossa expressão ela chega à seguinte conclusão x menos 2 por 2 dá 1 6 por 2 dá 3 então a nossa expressão na realidade é x é x elevado a menos 1 terço x elevado a menos 1 terço checando o gabarito nós estamos com o item D de dado um pouquinho de lembretes né de propriedade da nossa potenciação aqui nós temos uma coisa interessante aqui nos leva a pensar um pouco juntamente para trabalhar questão 56 dia assim sabe-se que n e x são números inteiros positivos o menor valor de n que verifique essa igualdade x à terceira é igual a 98 vezes n então quem é o nosso n eu tenho x à terceira nós temos aqui x à terceira isso é igual a 98 n ora para x ser um número inteiro positivo implica que isso aqui tem que ser um cubo perfeito quando eu extrair a raiz tem que estar exato então vamos começar por quem 98 vamos decompor 98 como é que ele se comporta por 2 dá 49 por 7 dá 7 por 7 dá 1 então x a terceira é igual a 98 reescrevendo 98 então eu posso escrever 2 vezes 7 ao quadrado pronto para termos o quadrado o cubo perfeito tem que aparecer aqui no mínimo 2 e tem que aparecer o 7 ora para no mínimo preste atenção menor valor para que temos um cubo perfeito os expoentes no caso do 2 e do 7 tem que ser um múltiplo tá certo tem que ser um múltiplo de 3 ora nós já temos um aqui para ser um múltiplo de 3 então nosso expoente aqui é 2 porque 2 mais 1 3 é o menor mesma coisa se já temos 2 aqui aqui no mínimo 1 então como é que vai ficar o nosso x a terceira vai ficar com 2 a terceira vezes 7 a terceira aí nós temos o que nós chamamos lembre para ser um cubo perfeito o expoente do 2 tem que ser um múltiplo de 3 tá certo pode ser 3 pode ser 6 pode ser 9 no mínimo no caso 3 então senhores qual é a conclusão que nós chegamos que o nosso n é esse númerozinho aqui então o nosso n na realidade é 2 ao quadrado que é 4 vezes 7 então n igual a 28 28 lembre o menor valor para n certo menor valor para n para que isso aí que o x e o n sejam números inteiros positivos então o nosso n é igual a 28 o nosso o item correto está no item c 28 vamos ver o que que nos diz a 57 dados x ao quadrado igual a 86 x à terceira x à sexta y à terceira 88 88 a sétima 88 a sexta 88 a sétima z à quarta é 88 a oitavo então quem é o valor dessa expressão então trago essa expressão a nossa expressão é x y z elevado a 12 as informações que nós temos é o x o y e o z o x é ao quadrado c é igual a 88 elevado a sexta o y à terceira isso é igual a 88 elevado a 7 c à quarta é igual a 88 elevado a oitavo quando nós pegarmos essa expressão simplesmente nós trazemos o expoente para cada um então fica x elevado a 12 fica y elevado a 12 e fica z elevado a 12 mas o valor que eu tenho é x ao quadrado o valor que nós temos é y à terceira o valor que nós temos é z à quarta então o que nós vamos fazer vamos partir por parte z elevado a 12 12 eu divido por 2 então dá 6 então fica x ao quadrado expoente é 6 continua 12 foi o que eu fiz ele o dado não é z ao quadrado então você pega o expoente divide pelo expoente que eu tenho aqui 12 dividido por 2 dá 6 então fica x ao quadrado elevado a 6 então eu fico 88 certo elevado a 6 elevado a 6 então fico 88 elevado a 36 88 elevado a 36 y à terceira y elevado a 12 agora aí o que eu faço 12 dividido por 3 dá 4 então fica y à terceira elevado a 4 3 vezes 4 12 y à terceira dá 88 elevado a 7 elevado a 4 então fica 88 elevado a 7 vezes 4 28 z elevado a 12 então 12 dividido por 4 dá 3 então fica z elevado a 4 elevado a 3 z elevado a 4 é 88 elevado a 8 elevado a 3 conserva a base que é 88 e multiplica os expoentes 3 vezes 8 24 então vamos lá a expressão vai ser x elevado a 12 é 88 elevado a 36 vezes y elevado a 12 é 88 88 elevado a 28 vezes z elevado a 12 88 elevado a 24 produto de potência de mesma base conserva a base que é 88 e soma os expoentes conserva a base e soma os expoentes então nós vamos ter 6 36 então dá 60 36 mais 24 dá 60 então dá 88 e 8 então fica 88 elevado a 88 o objetivo dessa questão é só lembrar um pouquinho as propriedades da potenciação então resposta correta é o item e 88 elevado a 88 é um item correto então nós temos aqui a questão de número 58 que diz assim x menos y a terceira é igual a 64 menos 2y que multiplica 3x2 mais y2 então a média aritmética dos números x e y só para lembrar média aritmética é a soma dividida pela quantidade isso é a média aritmética se for 3 termos soma divide por 3 então eu tenho essa expressão então vamos lá então eu tenho essa expressão aqui então vamos trabalhar um pouquinho nós temos x a terceira x menos y a terceira x menos y a terceira que é igual a 64 menos 2y aparentes 3x2 mais y2 vamos lá checando x menos y a terceira que é igual a 64 menos 2y que multiplica 3x2 mais y2 cubo da diferença é o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais o cubo mais 3 vezes o primeiro quadrado do segundo menos o cubo do segundo igual a 64 menos esse produto vai ficar 6 x2 y esse por esse menos 2y a terceira 2y a terceira então vamos deslocar tudo para cá certo ó x a terceira menos 3x2 y mais 3x y ao quadrado menos y a terceira mais 6x2 y só esse e esse x2y mais 2y a terceira igual a 64 vamos ver agora quem é que eu posso trabalhar 3x2y 3o então podemos trabalhar esses dois aqui então eu vou ficar com x a terceira fica mais 3x2y y mais 3x2y ao quadrado mais ó esse com esse mais y a terceira igual a 64 na realidade isso aqui representa x mais y a terceira igual a 64 64 desloca raiz então x mais y vai ser raiz cúbica de 64 então x mais y raiz cúbica de 64 é 4 tudo bem x mais y eu já tenho mas ele pede a média aritmética então eu tenho que dividir por 2 se pede a média aritmética então ele quer isso aqui dividido por 2 então conclusão x mais y sobre 2 que é a média aritmética que é igual a 2 então x mais y sobre 2 que é a média aritmética igual a 2 então o item correto certo está no item d questão de número 58 é o item d veja a preciosidade é o conhecimento lá em frente ok é o Tchau, tchau.